O que é o Senhor? O que é o Senhor? Nos nossos pecados vai cessar a guerra, sar a nossa terra. O que é o Senhor? Cada caminho mal, somos o teu povo a clamar. Vem curar a nossa nação, do seu ouvir o nosso clamor. Vem perdoar os nossos pecados, faz cessar a guerra, sar a nossa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, desconvertendo seus maus caminhos, Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e fararei a sua terra. Vem, Senhor, vem curar a nossa nação. Vem curar a nossa nação. Vem, Senhor, vem curar a nossa nação. Vem, Jesus, para a nossa terra.